Olá, hoje vou apresentar o incrível Acumulou Gagnon. Você vai descobrir em detalhes como tudo funciona. O Acumulou Gagnon é uma plataforma de benefícios da EGEM Luxury, exclusiva para seus revendedores. O que você me diria se eu dissesse a você que a gente vai mobiliar toda a sua casa sem você precisar pagar nenhum centavo. E quando eu digo mobiliar toda a sua casa, eu falo desde o simples ferroelétrico até mobiliar a casa inteira. É isso mesmo, o Acumulou Gagnon, cada venda conta pontos. E vou acumulando logo de início com apenas algumas peças vendidas, você já alcança o seu primeiro prêmio. E melhor ainda, a sua pontuação não zera, ela é acumulativa, a pontuação acumula de um prêmio para o outro. Legal né? Isso mesmo, assim você fica cada vez mais perto do próximo prêmio. Por exemplo, a cada R$ 1,00 em venda, você gera 1 ponto, e ao chegar a 2.000 pontos, você ganha o seu primeiro prêmio. E conforme as vendas vão aumentando, a sua pontuação sobe também. Mas calma aí, que ainda tem mais. Com a RM Luxury, todos os revendedores ganham o cartão Black Diamond, onde sua pontuação fica registrada e pode ser acessada a qualquer momento, pelo seu QR Code exclusivo no verso do seu cartão. E ao ganhar o seu prêmio, você já pode ser solicitado no seu painel de controle. E com a ajuda dos nossos parceiros, como o Magazine Luiza, Punto Frio, Amazon e muitas outras, a gente entrega na porta da sua casa, com tudo pago. Imagina você ganhar tudo isso sem precisar gastar nada do seu bolso. Além de tudo isso, a RM Luxury ainda tem mais um plano de carreira para você. Mas calma aí, que já já no próximo vídeo eu te explico. Transcrição e Legendas Pedro Negri